Em setembro do Disney Channel Chegou a hora de um momento mágico no Val das Fadas Onde vemos ao que se dedica a Sininho e as suas amigas do Vale É no Ico Guitão Vamos ver o que a Silver Miss está a fazer neste momento O pão é muito frio e não queremos que ninguém se caia Eu wear este uniforme para que as pessoas conhecem quem eu sou Há um radio em cada liveguard tower para que podemos falar com um outro Se alguém precisa de ajuda no pool Eu jumpo em E trago eles o two E trago eles de volta para o lado do pool Você está bem? Sim, eu estou bem agora, obrigado A proteção do sol também é muito importante Sempre usarei um bloco de luz quando você vai fora A praticar a segurança de água é um bom jeito para você se tornar um herói de vida real Até mais no pool Este foi o momento mágico oferecido pelo Disney Channel Para saberes mais sobre as amigas da Sininho Entre em www.disney.pt Oh Sr. Galgas Rabujane O Disney Channel apresenta Alguém pode indicar-me o caminho? Tenham calma com ele, eu perdi o filho Fábio Uma aventura debaixo de água Ai, só bem... Não é onde está o meu pai? Não é onde está o meu pai? Não é onde está o meu pai? Eu? À procura de liberdade À procura de amigos À procura da família Adoro-te À Procura de Nemo Oh, gente, o peixe! Amanhã, às 8h e meia da noite, no Disney Channel E depois... Não percas a selva mais ritmada O Livro da Selva 2, no Disney Channel Chega ao Disney Channel, Hora do Intervalo Uma série protagonizada por Demi Lovato, a estrela do Camp Rock Olha o toque, é Hora do Intervalo Estreia segunda-feira, às 6h e 10h da tarde, no Disney Channel Não precisas ligar a Flinko Os substitutos já estão aqui, no Disney Channel